Salve, salve galera! Hoje é quinta-feira, feriadão, dia 2 de novembro. Eu, Carlos Sacco, estou aqui na São Paulo, parraquedismo. E tem uma maluca que vai se jogar lá de cima a mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, mulher, bom dia! Bom dia! Parece que você está meio nervosa aí? Só um pouquinho. Ainda bem, né? Você não ia ficar preocupado. Fala, obviamente, o que foi essa ideia maluca de se jogar lá de cima? Minha amiga. Não pode preocupar ninguém, né? Não. Foi sozinha? Não, eu vim com a Adriana, minha amiga. A Adriana é companheira, então. Você que chamou ela. É, na verdade, a Denise, que é a nossa amiga, faltou. E aí, eu falei que eu queria vir, só que ela está atrasada. Então, nós vamos faltar primeiro e depois, na hora que ela chegar... Ah, que bacana! Quando ela chegar, eu já vi o vídeo de vocês, já. Isso, sim. Então, é o seguinte, chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui, manda beijinho, coraçãozinho, o que você quiser, tá bom? O importante é fingir que está gostando. Tá bom. Combinado? Bora lá para cima, então. Aí, bate aqui. Aí sim, olha. Aventura dessa maluca aqui, olha. Vai começar agora. Valeu! E aí, bate aqui. E aí, mulher! Amorada! Tá gostando do passeio? Amorada! O que é que está o visual aí? Muito lindo! Tá bonito? Bacana! Já regulou a altura, já ou não? Hã? Já regulou a altura, já ou não? Não, eu quero nem saber melhor, não. Então, vai continuar. A ignorância é o segredo da felicidade. Vai continuar o passeio aí. Aham. E a próxima vez que eu der essa câmera aqui, olha. Vai pela hora, hein. Beleza, beleza. E ela vai falar com você, fechou? Vai, vim, chou. Claro, beleza. E aí, você vai falar com você. Vai, vim, chou. Vai, vim, chou. Vai, vim, chou. 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 Tchau. E aí, mulher, curtiu? Muito. Só que aí, parabéns pelo salto, pela coragem, pela escolha da escola. Valeu, Ferraro. Você, eu faço criança maluca, sai do sofá e venha pra cá. Paulo, caralho, meu Deus. Paulo. Paulo, caralho, meu Deus. Paulo, caralho. Fala, Ju. E aí? Tudo bem? Tudo. Fala, amiga. Como vai? Tudo bem? Como é você? E aí, vem comigo. Vamos tomar um solzinho lá fora? Vamos. E fala, o que a gente vai fazer daqui a pouco? Ai, a gente vai saltar. Primeira vez? Primeira vez. Como é que você tá sentindo? Ai, tô bem, mas tô feliz porque é um sonho e vamos lá. Já perdi o medo de altura mesmo, agora é só de se lançar. Aí sim, bem-vindo a São Paulo paraquidismo. Entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bora se divertir então? Vamos. Bom salto pra nós. Bom salto pra nós. Aproveita. Bom salto pra nós. 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 O que é o limite? Can't explain all the feelings that you're making me feel My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel Touching you Touching me Touching you Cause you're touching me I'm not even a big cold love Just as turning over my heart There's a chance we can make it now Woohoo! Touching you! Touching you! Woo! My God! It's hard! It's like the land of the yard It's so amazing! It's so good! It's so good! It's so good to go down right now I can see it It's so good! I can see it It's so good! Woohoo! Congratulations! It's your first jump! Woohoo! Hey, my God! It's so good! Hey, my God! So good! E aí, vamos fazer que nem a sua amiga? Vamos lá, direita! Daqui a pouco a gente volta! E aí, Ju? Beleza! Pura adrenalina, cara! Muito bom! Yes! Parabéns! Muito obrigada! Ai, obrigada! Valeu! Belo salto aqui com a Ju na São Paulo paraquedista! Beleza! Obrigada!